Estamos de volta com o Cenário Político, hoje recebendo a figura ilustre, Nitinho Vitale, presidente da Câmara Municipal de Aracaju. E você contando aqui umas histórias, que eu particularmente não conhecia, certamente muita gente de Aracaju não conhecia também, passou a conhecer hoje. Voltando um pouquinho, você acabou a sua fala no bloco anterior, dizendo que muita gente às vezes não compreende muito esse papel do legislador, que não tem muita condição de fazer muita grande coisa no parlamento, a não ser propor moções, indicações, requerimentos que nem sempre são atendidos. E que as pessoas de fato às vezes buscam muito projetos pessoais, realização de projeto pessoal em troca de um voto. Isso continua acontecendo? Em virtude dessa história do nosso país, cultural, isso é uma coisa cultural. Porque para que serve o parlamentar? O parlamentar é a função de legislar, fiscalizar as maiores funções do parlamento e apresentar projetos para tentar resolver alguns pontos. Você falou bem, tentar. Tentar resolver alguns pontos que são necessários dentro da comunidade. É um esgoto que está com um problema, um requerimento, algum projeto, que vem para ser uma escola, que vem para ser um posto de saúde, alguma coisa mais ou menos desse tipo. Então são leis que vêm beneficiar a população em geral. Mas a cultura é uma cultura antiga. Às vezes a pessoa vota no cidadão no intuito de querer um emprego. Uma crise dessa, você imagina uma crise dessa. Eu tenho pena, você acha que eu não sofro? Quase 14 milhões de desempregados. Eu sofro, eu sofro diariamente. Quando eu chego para um cidadão, as pessoas... Eu sei que meu filho está em casa com comida, minha esposa, meus dois filhos têm comida em casa, tem uma boa escola. Tem uma casa tranquila. Tem uma casa tranquila. Minha esposa empregada, bem empregada. Eu, graças a Deus, vivo hoje num momento bom de minha vida. Eu lutei para chegar nisso. Eu lutei. E não se corrompeu, né? Não, e muitos lutaram para chegar a isso. Mas, publicamente, eu me corrompi com mentira de enganar as pessoas, de nada. Eu nunca me corrompi nessa política de baixo. Nitinho, hoje tem uma realidade nos parlamentos que é o representante das comunidades, né? Nós tivemos na legislatura passada, tipo o Max, que veio do Augusto Franco, Max Prejuízo, né? Nessa legislatura tem o Zezinho, que é da região do Bugio, igualmente o Fábio Meirelles, que é da região da Zona Norte. Essa figura representativa das comunidades individualmente, é uma nova realidade? Atende um pouco dos anseios daquelas comunidades que o elegem? Se ela não tem continuidade, ela não atende. Não tem continuidade. O Max fez de tudo. Ela trabalha no Augusto Franco. Perdeu a eleição. E por que perdeu, você acha? A população não entendeu a proposta? Eu vivia no Augusto Franco. Então, o Max não era para pagar a conta de água de luz. O Max não era para pagar a conta do Jair Barbosa. Então, continua a mesma coisa. É função de quem adquire seus problemas, né? De quem adquire seus problemas. Tem a conta quem a faz, né? Tem a conta quem a faz. Então, o problema todo é esse. E você acha que isso não acontece com o Zezinho do Bugio hoje? Acontece. Ele teve quase 3 mil votos do Zezinho do Bugio. Seu Marcos também, quase 2 mil e poucos outros. Então, as comunidades elegem esses representantes, mas, na verdade, no fundo, elas querem de volta benesses pessoais para atender essas suas... Não só para a comunidade em si. Até porque ele não consegue atender a demanda geral da comunidade. O que é a demanda primordial da comunidade? A limpeza da praça pública. O saneamento básico. O saneamento básico. O imposto de saúde funcionando. Que ele lutou, que ele brigou. Sim. Ele foi lá, deu o nome dele, conseguiu resolver. Isso não é suficiente, às vezes. Porque o poder tem que ter prioridades. Sim. E a prioridade é do prefeito, não é só do vereador. Sim, claro. A prioridade é quem administra. Então, essas reivindicações que esses parlamentares fazem em benefício das suas comunidades, às vezes, não são suficientes para devolvê-lo ao parlamento. É porque não chega lá. Não chega ao povo. As reivindicações que ele faz no parlamento. Não chega por quê? Não chega porque o governo tem um orçamento. Esse orçamento tem que ter as prioridades. Certo. E cada gestão tem a prioridade. O vereador tem a prioridade dele. Às vezes, do eleitor, do bairro que ele quer dar mais prioridade, cada um tem a sua prioridade. Daquilo que ele acha, que ele pensa, que ele imagina, que ele quer para a população, cada um tem prioridade. E o prefeito, quando assume, o governador, quando assume, tem essa prioridade dele. Ele tem as obras que ele quer executar naquele bairro. Aí, vamos dizer, o familiar é lá da Soledade. Sim. Precisa fazer aquela mãe, 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 mãe. Uma fere de problema. Problema lá. O que chegar lá, se ele tiver próximo prefeito, chega até aí, não chega? Sim. O menino do São Carlos, do São Carlos ali é menino, é... Soneca, né? Soneca. Precisa fazer aquele canal, aquela extensão do canal todo. Se ele chegar lá, tiver próximo prefeito, como é um bom aliado, se o prefeito quiser, quem ajudou aqui. O prefeito atende. Atende. E a população compreende isso. Pode ser que ali corram, é um resultado para ele. Certo. Mas, às vezes, é difícil. No conjunto, no geral, é difícil. Porque o projeto, às vezes, é um projeto mais pessoal. Houve uma renovação bem significativa na Câmara Municipal, na eleição passada. Você acha que o povo começou a aprender a votar? É um novo modelo. Eu não vou dizer, enquanto existir, enquanto existir, né, o interesse pessoal, né, porque você vê candidatos que tem, que você não vê na rua, se elegeu. Sim. Né? Votos de outros e outros votos, mas não tem repetitividade naquele bairro. E como é que você entende isso? Como é que você entende que um cidadão teve o voto lá no Mosqueiro, um 500 votos, 600, 600 votos? Se ele não vive lá. Se ele não vive lá. E qual é a situação? Esse é o voto consciente? Provavelmente não. Isso se chama as manobras políticas. Política. A compra de voto. Eu não vou dizer compra de voto. Tá, mas sou eu que estou assumindo essa resposta. É, pronto. Mas é um pouco por aí. É mais ou menos um pouco por aí. Certo. Porque eu, vereador Nittinho, se você olha a minha votação, ela é quebrada. Toda quebrada. Pronto, deixa eu perguntar. De onde vem ser eleitor? Tudo quebrado. De vários... Bem pulverizado. Bem pulverizado. Eleitor pulverizado. Eu tive 100 votos aqui, 200 votos ali, 50 aqui, 30 ali, 40 ali, que é o voto do amigo. Sim. Das pessoas que acreditam em mim. Né? Então, voto diferenciado. Sim. Nittinho, qual é o maior desafio de administrar um parlamento, considerando que você está lidando com pessoas que, igualmente, como você, estão ali representadas, representando uma gama da população e foram votadas para representar essa população. Como é que você... Eu vejo isso como... Eu sou igual a eles. E qual é o desafio maior? Eu tenho que respeitar, né, o que eles pensam, que acho que todos nós somos iguais. Eu não sou melhor que eles. Eu só estou no posto de presidente. Então, eu tenho que escutar todos. Seus problemas, seus rolamentos, suas edificações. Eu tenho que atender a todos. Porque eu estou ali para representar a todos. Eu só estou, nesse momento, como presidente do parlamento municipal. Então, você é vereador. Mas, para mim, todos são importantes para o parlamento. Até porque, se todos não for importante, não precisa ter parlamento. E não precisa ter presidente. Né, amigo? Sim. Então, eu acho que todos são iguais naquele parlamento. Então, eu procuro dar atenção a todos, até os que me criticam. Sim, é isso. Então, qual é o desafio? Qual é o grande desafio para você conseguir administrar isso? Tem a crítica por a crítica, né? Por ser oposição por oposição. E as críticas, eu sirvo ao executivo. Cátia, me diga aí. Quando não se quebra a regra, são regras zara, áreas que acontecem na vida pública, nos parlamentos brasileiros e do mundo. Qual é o presidente que não é vinculado? Ao executivo. Ao executivo. Verdade. É difícil. Todos eles são aliados. É. Claro, eu acho que é interessante o seguinte, a coisa da harmonia entre poderes é extremamente necessária. Tanto. Né, para que a coisa flua, para que o trabalho flua. Isso não significa ser alienado. Nada. Ser subserviente, ser serviçal do executivo ou de qualquer outro presidente. Não, não existe isso. Porque no momento que o prefeito Eduardo Alguerro for atingir o poder legislativo, é a tua situação. Sim. Eu vou ter que me postar como presidente do poder legislativo. Claro, para manter a harmonia e o respeito. Para manter a harmonia e o respeito ao poder. Claro, claro. Então, eu tenho isso com muita, digo isso com muita franqueza. Porque quando o parlamento não está alinhado ao pensamento do executivo, ou não respeita esse executivo enquanto poder maior, acaba gerando prejuízo para a própria população. Para a própria população. O confronto, o conflito entre os dois poderes não ajuda. Sim. Às vezes o prefeito chega com um projeto do empréstimo, um projeto que tem um projeto já definido, aquele empréstimo, que a prefeitura tem condições de pegar o empréstimo. Aí o presidente barra o projeto, por causa de picuinha política. Então, não é bom o poder isso. Claro. Por que a Câmara, eu digo Câmara, enquanto poder, a maioria dos vereadores não quis votar a CPI do lixo na Câmara? Veja bem, eu dei toda a oportunidade. Foi uma discussão aberta, convencer com a oposição, convencer com a situação e os vereadores que decidem. Dois vereadores, eu falei três, tiraram a assinatura da instalação da CPI. A CPI, ela perdeu em plenário. Se perdeu em plenário, a maioria... Venceu. Foi o voto vencido. Voto vencido. Então, o vereador é uma batalha, muito justo, respeito. Que é um grande parlamentar. Um grande parlamentar estudioso do regimento, foi lá e descobriu que ele poderia ter a CPI independente daquela votação. Da aprovação em plenário. E recorreu, que é um direito dele. Sim. Eu acho que ele não pode tirar esse direito do vereador. E a justiça conceder esse direito. E conceder esse direito. Mas cabe o parlamento. Aí vem. Cabe o parlamento municipal lutar pela autonomia do poder, porque ela existe uma votação. E ela tem que ser preservada. Então, na verdade, a discussão... Vocês recorreram dessa decisão. Recorreram. Tá. Então, a discussão hoje não é o fato de a justiça ter concedido, mas garantir a autonomia do parlamento. Autonomia até porque eu ia instalar a CPI. Sim. Deu um prazo de cinco sessões para instalar o CPI. Eu ia instalar a CPI. Mas, nesse prazo, nós adquirimos na justiça a vitória lá. Né? E aí, nós não instalamos a CPI. Mas, se a justiça mandar instalar, eu vou instalar sem nenhum problema a CPI. Sim. Eu não tenho problema de instalar a CPI. Agora, eu acho que não cabe mais CPI naquela municipalidade. Por quê? Minha opinião. Tá. Porque todos os processos que foram abertos sobre essa questão do lixo, foi a DELDAP, já mandou o Ministério Público, o Ministério Público já denunciou. Os órgãos fiscalizadores fizeram esse papel? Fizeram tudo. Polícia, Ministério Público fizeram esse papel? Fizeram tudo. Denunciaram. Tá tudo já bem definido. Você considera que a CPI é um instrumento muito mais político do que, de fato, investigativo? É, porque, vamos dizer assim, por um a cada oposição estiver na situação, será que ele queria a CPI? Sim. Né? Sim. Então, eu entendo. Eu não sou contra de forma nenhuma. Eu acho que a gente tem que respeitar. Eu tenho uma boa convivência com a oposição. Uma outra que tem uma crítica mais forte sobre o nosso mandato, mas eu respeito. Sim. Eu não sou contra. A gente tem que respeitar. Mas a oposição, que é o governador, que é o líder, eu tenho uma boa convivência com ele, eu tenho uma boa convivência com o Lucas Alibé, eu tenho uma boa convivência. Então, nós temos que respeitar a oposição, porque a oposição, ela que liga o sinal vermelho mostrando os defeitos da administração. E se a gestão for sábia, né? Reaproveita a oposição. É verdade. Reaproveita. Tem um gestor que não está servindo, a denunciou, vai lá e tira. Claro que a oposição tem um papel muito maior do que o que ela faz, em geral. Correto. Que, às vezes, a oposição usa muito de artifícios politiqueiros. E que até cansa a população, porque o discurso é o mesmo. É verdade, é verdade. Porque o discurso é o mesmo. Mas se ela tiver um papel realmente contributivo... Contributivo, fiscalizado de verdade e atrás daquilo mesmo. Fiscalizado, tem uma importância enorme. Importante muito grande. Acho, inclusive, que o saudoso Marcelo Deda, quando era governador, ele destacava muito isso. Eu lembro que Venantes, o deputado Venantes Fonseca, que é aqui da Assembleia Legislativa, ele fazia muita crítica à gestão de Marcelo Deda e, em muitos momentos, publicamente, Deda reconhecia esse papel importante que a oposição tinha na gestão. Era um grande líder oposição. Um grande líder. Um grande líder. Deixou a história aqui nesse parlamento. Verdade. O Venantes é uma história, no Estado de Sergipe hoje, foi um dos grandes líderes que passou nessa casa aqui, foi o Venantes. Da forma... Como conduziu, né? Como conduzia essa oposição. É verdade. Então, a oposição... Eu fui à oposição. Sim. Durante muito tempo. Não tinha muita experiência. Não tinha muita experiência. Às vezes, eu me reconheço. Passei algum dia alguns limites, né? Reconheço isso. Mas é por isso que hoje eu respeito. Sim, você chama de dois lados, né? Até aquele que passa dos limites. Claro. Eu respeito o que eu já passei, né? E tem a coisa da imaturidade, do querer mostrar serviço. Novo, no parlamento, muito de grupo. Sim, sim. Eu sempre fui um cara bom, eu sou de grupo, vai lá, rapaz, vai lá, vai lá. Eu ia... Se joguem, né? Se joguem, eu me jogava, porque... E aí tem um prejuízo, às vezes, que é incalculável, né? É, um prejuízo incalculável. Verdade, verdade. Mas assim, eu tenho hoje uma boa convivência com o parlamento como um todo. Eu tenho uma boa... Mesmo com todos os problemas, eu tenho uma boa convivência pessoalmente com cada um. Respeito, gosto muito dos colegas vereadores. Nitinho, eu quero lhe agradecer pela presença aqui no programa, tá? E colocar a casa à disposição sempre, tá bom? Ah, eu tenho que lhe agradecer e parabenizar por esse espaço, né? Que Deus possa lhe abençoar e que lhe dê muitos anos de vida para que você possa conduzir isso aqui durante muitos anos. Amém, que Deus te ouça. Muita paz. A você, muito obrigada pela companhia. A gente se encontra aqui sempre, às terça-feiras, um programa inédito, tá bom? Durante a semana tem algumas reprises aí em vários horários. É só você acompanhar a programação da TV Alese no canal aberto 48.2. Até mais.